Karim Bakkini, olha que linda! É ser babado, hein, Vi? Eu quero entender. Posso entender uma coisa? Entendo. Como um espectador. É, irmão. Eu e o Henrique, a gente assistiu a corrida. Karim Bakkini participou da corrida, tipo, o último... E chegou no último episódio, a boneca não tava lá. E assim, nem vídeo da boneca fizeram, tipo, de final. Como se ela não tivesse participado. Eu quero entender o que aconteceu. Ai, Bi, durante o corrida, aconteceu muita coisa. Tenho até medo de falar. Mas, tipo, durante a produção, o corrida foi incrível. Mas, durante a estreia, muitos cancelamentos, sabe? Então, tipo, aconteceu um rolê de, tipo, juntaram várias falas realmente problemáticas da Karim Bakkini. Umas falas elitistas, que começou a viralizar. As pessoas começaram a falar, né? A cobrar dela um posicionamento de não ser elitista. E, ao mesmo tempo que isso ficou em alta, aquela funcionária dela veio falar de coisas abusivas dentro, enquanto trabalhavam com ela e tal. E isso já é... Trouxe uma coisa, tipo... Ruim pra ela, né? Exato. Trouxe uma coisa ruim pra ela. Pra imagem dela. E, ao mesmo tempo, isso começou a afetar o corrida. Porque, em vez de, tipo, cobrar dela, começaram a, tipo, ir atrás dos patrocinadores do programa. Gente... Pra falar, Karim Bakkini está nesse programa. Então, vocês têm que fazer alguma coisa. Têm que parar de fazer esse programa. Porque não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Que é uma coisa completamente desonesta. Sim. Total, né? E, agora, na virada do ano, tem, tipo assim... Se descobre. Então, na virada do ano, tem, tipo assim... Na verdade, ela não é uma chafa abusiva. Ela é uma trouxa. Coitada. Que, tipo, a menina pisou em cima dela e roubou coisa dela. E, a pouco tempo atrás, ela assumiu. Ela descobriu que ela... Descobriu não, né? Ela possui que é uma pessoa intersexo. Uma pessoa LGBT. Então, tipo... Não conheço ela pessoalmente. Então, ano passado, a gente tinha um distanciamento. Mas, eu acho que, tipo... Toda a história da Karim, do cancelamento, do turnaround que ela teve... Eu acho pop. Não pela pessoa. Não conheço a Karim pessoalmente. Mas, a narrativa do cancelamento, eu acho pop. Ela é pelo borbolinho, né? Mas, dentro do reality, com vocês, vocês não tiveram muito contato? Não. Não tem como a gente ter muito contato com os jurados. Porque pode acabar mostrando um favoritismo. Pode acabar criando uma relação que não é justa dentro da competição, sabe? Perfeito. Então, a Karim Baqueri é pop. É pop. Mas, vamos ver mês que vem. Se ela for cancelada, aí não é mais. Ah, a gente muda de opinião também, né? Ah, e ela vai e volta. Mas, você acredita que o cancelamento acaba subindo? Blogueiro, influencer? Depende, né? Porque existem pessoas e pessoas. Tipo, a Karim Baqueri tem uma carreira muito bem consolidada. E tem um alcance pra ter, tipo, advogados e pessoas de relações públicas pra... Ajudar ela nisso. Pra ajudar ela nisso. Agora, tipo, eu que ainda sou micro-influencer, sabe? Se alguma coisa acontecer... Nossa, é um grande medo. Se alguma coisa acontecer comigo e eu perder o meu público, eu não tenho apoio de nada, sabe? É... É muito... E, tipo, eu ainda mais sendo uma pessoa negra, uma pessoa LGBT, uma pessoa gorda. Então, as pessoas não perdoam tanto, sabe? Porque a gente acabou de ver a Karol Conká. A Karol Conká tem gente que, até hoje, não, tipo... Perdoou o que ela fez. Não perdoou, não acha correto, não sei o que, não sei o que lá. Enquanto a Karim, tipo, em semanas, as pessoas já estavam diva, queen, maravilhosa. Sabe? É, porque também era uma coisa perdoável, também, né? Não era uma coisa que, tipo, imperdoável que ela tinha feito. Vai saber. É porque, na verdade, ela conseguiu mudar a narrativa em torno dela, né? Não é uma coisa de pedir desculpas. É uma questão, tipo, assim... Ó, mentira, já foi pra justiça, a menina já foi processada, tá ligado? Gente, que babado. Então, ela é pop pelo que ela fez. Ela é pop. Ela é pop. Ela é pop.